Os especialistas têm dito e demonstrado, por meio de estudos, a importância que tem da imunidade nesse momento de pandemia. De garantir uma melhor nutrição, alimentos saudáveis e se volta também para a questão do guia alimentar brasileiro, com a questão de alimentos in natura, alimentos minimamente processados. De certa forma, ele coloca o consumidor numa decisão de buscar um alimento de uma qualidade superior. Então, dentro desse cenário, nós não poderíamos desconsiderar que os alimentos comercializados diretamente com os agricultores, eles vêm tendo um destaque e demonstram as características de serem mais saudáveis, em função dos que são frescos, viajam pouco. Então, do ponto de vista nutricional, essa é uma justificativa importante para nós repensar de onde vem os nossos alimentos. De outra parte, também nós temos que olhar a pandemia do ponto de vista dos nossos sistemas agroalimentares locais. Na medida em que se opta por adquirir alimentos de lugares distantes, ou não se sabe de onde, no supermercado, por exemplo, dificilmente nós temos essa informação, nós estamos priorizando os sistemas alimentares de outros lugares, e não do nosso território, da nossa região, das nossas pessoas. Então, o que nós queríamos chamar a atenção com a polifeira funcionando nesse período, é que uma decisão de uma escolha, que as pessoas têm liberdade de fazer, podem fazer onde desejarem, mas a sua escolha pode impactar na vida de outras pessoas. Especialmente daquelas pessoas, e nós falamos dos agricultores menores, que não têm condições, às vezes, de participar com escala e com regularidade de um canal de comercialização como o supermercado. A polifeira está funcionando um dia por semana, nas terças-feiras, no turno da manhã, obedecendo o decreto municipal que regulamenta as feiras, o funcionamento das feiras aqui em Santa Maria. Resolvemos adaptar a feira aqui na Avenida Roraima, para atender tanto o abastecimento local, quanto a necessidade dos nossos agricultores, que serviram num momento difícil, onde não poderiam comercializar seus alimentos. Sendo o hortifruti um produto altamente perecível, depois de estar pronto, ele tem que ser consumido. O que a gente teve que adaptar? Se vocês observarem, as bancas têm dois metros ou mais de distância entre elas. Todos os feirantes estão usando máscara, luvas, eles têm disponível álcool gel nas bancas, tanto para uso deles, quanto para uso dos consumidores. Também, os consumidores hoje não têm acesso à manipulação do alimento, ele é todo feito pelo feirante. Então, aquela feira que o cliente pegava, manipulava o alimento, olhava, ou isso não está acontecendo mais, para que possamos manter a segurança, conforme o decreto. atendendo também que só um feirante por banca e esse tenha que ter menos de 60 anos e não ter nenhuma comorbidade que vá agravar uma possível contaminação pelo Covid. Nós estamos aqui acompanhando mais uma das múltiplas atividades e funções que a Universidade Federal de Santa Maria vem desenvolvendo. A polifeira é uma atividade que visa trabalhar junto com os produtores, os pequenos produtores, para fornecer e oferecer à comunidade um alimento de qualidade tão importante nesse espaço. Nós precisamos, evidentemente, tomando todos os cuidados de higiene, todos os cuidados do controle ao contágio e à disseminação do coronavírus, fortaleceram esta ideia, porque ela efetivamente vem trazendo uma contribuição muito expressiva para a comunidade, que recebe aqui um alimento de qualidade, e para os produtores que têm, desta forma, uma alternativa para a sua sustentabilidade econômica. Eu entendo as feiras, assim, uma alternativa extremamente positiva e que deva ser estimulada, porque, primeiro, elas estão instaladas em ambiente aberto. Segundo, a circulação é muito mais favorável no sentido de manter os distanciamentos, de manter os cuidados. A gente vê aqui, por exemplo, que as pessoas conversam a uma distância preconizada, de dois metros, as pessoas solicitam o seu produto, tem alguém que entrega com o cuidado devido, não tem aquilo de ficar tocando em todos os produtos, enfim. Essa é uma feira que tem todo o cuidado com a higiene e com a origem dos produtos, e, particularmente, com a manipulação dos produtos. Fica aqui uma dica de acessar a Feira do Campus para produtos de maior qualidade. E aqueles que não puderem vir à feira, também nós estamos por meio do Santo Pólen, que é uma empresa aqui de Santa Maria, na qual nós estamos nos apoiando, fazendo entrega domiciliares dos alimentos. Então, até as terças-feiras, santopólen.com.br, pode fazer encomenda de alimentos e vai receber os alimentos também da Polifeira do Agricultor, em sua casa.